Um dos importantes prédios históricos do estado completa 66 anos de criação. É o Espaço de Cultura e Arte União Operária. E a Universidade Federal de Roraima comemora o aniversário com uma programação especial no mês de novembro. As atrações começam no dia 4 e seguem até o dia 29. Esse espaço a gente tem e a gente está comemorando a partir de agora 66 anos de União Operária que inicia agora no dia 4 de novembro com o show, com os grupos culturais que são projetos de extensão da Universidade, que é o grupo de dança Mananu, Banda Paricarana e Madrigal do AFRR, que começa agora às 19h30 no dia 4. Dando continuidade também, no dia 4 nós teremos a abertura da exposição fotográfica Cronos que é uma que tem do professor Devair Fioretti, né? E essa exposição vai até o dia 13 de novembro. No dia 26, uma parceria com os Correios, nós teremos a palestra Mulheres Negras, Direitos Humanos e Empoderamento. E no dia 25, 26, nós teremos apresentações dos trabalhos do curso de extensão cultural onde representantes dos 15 municípios de Roraima estarão apresentando o diagnóstico cultural dos nossos municípios, né? E dia 27 de novembro nós teremos a certificação dos alunos desse curso de extensão. No dia, entre os dias 26 e 29 de novembro, teremos o primeiro Fest Foto Amazônia, também com várias programações, palestras, oficinas. E para finalizar o mês, nós teremos o grupo de comédia Euforia, às 19h. Lembrando que todas as terças e quinta-feiras nós temos o projeto de extensão da capoeira com aulas e rodas de capoeira todas as terças e quintas, das 19h às 21h. Toda essa programação no espaço União Operária, que é um espaço aberto da comunidade. E para nós da universidade é uma honra estar celebrando este espaço, que é um espaço que foi cedido e tem uma grande contribuição não só para a universidade, porque é um espaço onde os alunos, professores, técnicos, utilizam para a apresentação dos seus trabalhos artísticos e culturais, mas também a própria sociedade tem esse espaço como uma alternativa para mostrar os seus trabalhos. O evento fomenta a produção artística de alunos da universidade e valoriza o patrimônio histórico e cultural do Estado. É um compromisso da universidade, além de contribuir com a preservação do nosso patrimônio cultural, além disso a gente quer preservar a história desse prédio, mas também colaborar com o futuro. Então, nada melhor do que estar fazendo atividade cultural, de formação naquele espaço, que foi um espaço que foi criado por pessoas, por operários, com aquele objetivo de trabalhar a questão da categoria, mas um espaço de lazer e de formação. Então, a gente vai estar abrindo a programação com mais de 40 alunos, bolsistas, que hoje são aqui da universidade, da área de cultura, com os projetos culturais. Nós vamos ter dança, nós vamos ter coral, nós vamos ter banda, tudo isso ainda uma ação gratuita e aberta ao público em geral.